Opa! O que é isso? É o molequinho do papai O que é isso? O que é isso? Cadê ele? Sai da frente! Opa! 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 Tão, Tão, Tão! Opa, Tão, Tão! Opa! 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 Tão, Tão... Precisa! Coração! Atenção! Opa! É por sua causa que a mãe não me derrubar. Não pode deixar ele fazer isso, velho. Parece que esse é um tiro que é bom, amor. Eita! Dei mole! Eita! 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 Tomem-se! Por favor, meu Deus! Tomem-se! 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 Não! Cadê você? Ah, desgraçado! Mãe! 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 Na morte, como foi em vida? Nojento!